Calunga grande é o mar, a imensidão do oceano Gotas e gotas que levam e lavam meus desenganos Calunga grande é o mar, a imensidão do oceano Gotas e gotas que levam e trazem cantos de encantos Eu fui na pedra a brincar, onde o mar vira um rio vermelho E as águas são lindo o espelho, feito pra sereia se admirar Um boi saindo do mar, galopando no chão de estrelas Cavalos, marinhos, baleias, na areia bumba